Música Resgatar a história de um casarão em Porto Alegre que foi local clandestino de tortura na época da ditadura militar. Esse é o objetivo do documentário Dopingha, produzido por alunos do curso de jornalismo da Unicinos. A produção recebeu terceiro lugar na categoria Trabalho Acadêmico na 31ª edição do Prêmio de Direitos Humanos e Jornalismo, promovida pela OAB RS. Para falar mais sobre o documentário, recebemos aqui no estúdio o estudante de jornalismo da Unicinos, Luiz Paulo Teló, que roteirizou e dirigiu o documentário. Seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Bom, a gente começa essa conversa querendo saber justamente qual foi a motivação de vocês então de falar sobre esse espaço. Foi justamente por a gente estar em um ano muito emblemático, enfim, 50 anos do golpe militar, também a entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade. O que motivou esse grupo? É, é um ano realmente bastante emblemático, tem bastante coisa que leva para esse assunto de direitos humanos, regime militar, a descomemoralização do golpe, entre aspas, 50 anos, a Comissão da Verdade, um ano de eleição também, esse tipo de assunto vem muito à tona. E eu e a Juliana, que fomos que roteirizamos e dirigimos esse documentário, a gente sempre teve muito interesse nesse tipo de assunto. E quando apareceu a oportunidade de fazer esse trabalho, ela que trouxe a ideia, ela tentou executar esse trabalho numa cadeira de rádio, não conseguiu. E aí a gente se encontrou nessa cadeira de televisão, de projeto experimental em telejornalismo, e ela veio com a ideia, eu não conhecia a história do Lopinha, quando ela me apresentou eu achei muito legal, entre aspas, muito legal, mas é muito interessante para ser trabalhado num documentário. E a gente abraçou a ideia e fizemos esse trabalho que está dando bastante frutos, assim, bastante retorno para a gente. Para quem nos acompanha pela TV, está conseguindo acompanhar imagens, então, desse local, né? Pode conferir um pouquinho como é que era essa casa, que na verdade, ela era clandestina, né? Quer dizer, as pessoas não tinham noção do que acontecia lá dentro, não é isso, Luiz? É, ela é num bairro central de Porto Alegre, no Bom Fim, é um bairro residencial, a princípio tu passa na frente de uma casa normal, ninguém desconfiava, e ela começou a operar, segundo consta, nos primeiros anos, em 1964, quando o regime ainda não estava completamente fechado, porque ele foi fechar em 1968 com a AI-5. Então, naquela época, os militares ainda tinham que prestar certo tipo de conta, se entrasse com habeas corpus, o juiz ia analisar, tinha que ter alvará, então, tinha uma certa burocracia ainda no início do período ditatorial. Então, criou-se esse mecanismo clandestino, ali onde eles não precisavam prestar contas para ninguém. Essa é mais ou menos a origem desse casarão, que acaba sendo um modelo, depois, para várias casas clandestinas na América Latina, São Paulo, Rio de Janeiro, Argentina. E até o nome, né? O diminutivo da sigla, né? Do DOPE. Isso, exatamente. O DOPE, que hoje é o Palácio da Polícia, ali na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, era onde funcionava o DOPE. E o DOPinha tem esse apelido diminutivo, porque era um lugar, claro, normal, o prédio DOPE é um prédio grande, com celas, prisão, e ali não. Ali era algo que até hoje não se sabe, inclusive, de onde saiu o dinheiro para pagar o aluguel, porque era uma propriedade privada. E vocês conversaram, claro, com pesquisadores, pessoas que estudaram, também a estudadora militar, mas conversaram também com pessoas que sofreram na pele, também, naquele período. Como foi essa experiência? É, a gente tem um depoimento no filme, que é do Carlos Heitor Azevedo, ele passou pelo DOPinha, ele esteve lá dentro, mas a gente não conseguiu entrevistar ele. O depoimento que a gente tem dele é gravado por um comitê que busca direito e justiça em Porto Alegre, o Comitê Carlos de Ré, e nos cedeu esse depoimento e a gente conseguiu utilizar no filme. Agora, outras pessoas que dão depoimentos no filme, no documentário, elas passaram por perseguição, algumas foram presas, é o caso do Raul Elvanger, que é músico e ativista, ele conta que ele foi perseguido, ele passou oito anos exilado no Chile, na Argentina, e quando a gente se coloca de frente com esses depoimentos, realmente tem coisas muito fortes, que a gente não imagina que podem ter acontecido. Tem também o depoimento da Suzana Lisboa, que é ex-militante também, foi perseguida pelos militares, Zé Viúva e do Ico Lisboa, que também foi militante gaúcho morto pela década de 1970. E o curioso também desse trabalho é que geralmente as produções dessa disciplina, elas fecham em 15 minutos, mais ou menos. Luiz, o de vocês foi para 48, quer dizer, como é que vocês conseguiram convencer a professora, não, a gente tem muito mais para mostrar, a gente precisa desse tempo maior. A gente começou a recolher material e quando foi para a decupagem, começar a assistir todo o material e ver o que a gente realmente ia utilizar, a gente viu que a gente estava com material muito rico. Ia ser, de certa forma, um desperdício a gente fazer apenas 10 ou 15 minutos, ia ficar muita coisa de fora. Já ficou, com 48 já ficou muita coisa de fora. Então a gente sentou com a professora e falou, a gente vai seguir fazendo e vai passar dos 15 minutos. A gente não sabia, não tinha noção mais ou menos de quanto tempo ia fechar, acabou fechando em 48 minutos. A professora foi a Flávia Seligman, que nos orientou nesse trabalho e, por coincidência, ela é muito ligada a esse tema também. Anteriormente, ela estava, inclusive, fazendo um documentário sobre a vida do Ico Lisboa e da Suzana Lisboa, que acabou não acontecendo por uma série de motivos, então ela também se apaixonou muito pelo nosso projeto. E quais foram os desafios na hora de fazer também esse documentário? A gente sabe que um trabalho grande como esse sempre traz algum desafio, mas qual foram os de vocês? Olha, a gente está acostumado muito com a linguagem do jornalismo. E a gente trabalha com uma linguagem de documentário muito mais voltada para o cinema, então é um pouco diferente. No jornalismo, você tem, às vezes, o recurso do repórter, coisa que a gente não utiliza aqui nesse documentário. Então são só depoimentos, um interligado no outro, vai contando a história. A coisa do tempo é muito extenso. O jornalismo, muitas vezes, é um exercício de síntese. Você faz uma entrevista de 15 minutos e precisa usar uma sonora de um minuto. Então você tem que buscar aquela síntese dentro daquele depoimento. E essas são as diferenças que a gente encontrou. Conseguir roteirizar um trabalho muito grande também, a gente está acostumado com matérias de 5 ou 7 minutos. E daqui a pouco a gente se depara com material de 20, 30 folhas. É que o documentário, na verdade, chega a ser um quebra-cabeça, né? Existe, claro, um roteiro pré-concebido, mas na hora também de montá-lo, vocês acabam trazendo outras coisas também. Como é que foi nessa hora também, né? Tipo, de fazer, colocar todas as entrevistas feitas, na hora de colocar no documentário, foi também um trabalho de quebra-cabeça? Foi bastante, bastante. Porque a primeira versão do roteiro, ela é imensa. Aí a gente montou aquele esqueleto inicial, depois foi assistindo e reassistindo e quebrando falas e puxando algo para trás, algo para frente. Foi bem complicado. A gente entrou, eu e a Juliana, vindo aqui na Unicinos editar férias de julho adentro. A gente passou basicamente as nossas férias aqui dentro editando esse documentário. Bom, as primeiras pessoas que puderam conferir esse trabalho, claro, foram os colegas da disciplina, né? Como é que foi a reação, então, deles no momento que puderam entrar em contato com essa história? Eu acho que todo mundo recebeu muito bem. A gente fez duas exibições, né? Uma na Unicinos Porto Alegre, outra aqui na Unicinos São Leopoldo. Aqui na Unicinos São Leopoldo, inclusive, com alguns convidados que participaram do documentário. Foi feito um debate sobre a ditadura militar. E depois a gente abriu para o público conversar e tal. Todo mundo deu seu depoimento. Acho que o pessoal recebeu muito bem e nos elogiaram também bastante pelo trabalho. Desculpa, eu errei a tua questão. Não, na verdade, como é que foi a reação dos colegas? Porque a gente vive num momento, né, Rodrigo? Enfim, de eleições, muita coisa se discute, de manifestações. As pessoas comentam muito, inclusive, pela volta da ditadura militar. Quer dizer, é uma forma também de vocês conseguirem chamar a atenção de pessoas que muitas vezes têm essa opinião e estão próximas a gente. Claro, exatamente. Isso foi muito levantado no debate após o filme. As pessoas comentando, vendo essas manifestações de pessoas pedindo a volta da ditadura militar. Inclusive, em um momento do filme, o Raul Wanger comenta que são as duas vitórias da ditadura. Uma foi a da opinião pública, que conseguiu fazer que alguns, até alguns veículos de comunicação chamam de ditabranda, que não deixa de ser um absurdo. E também a mudança no currículo escolar, que acaba, às vezes, alienando muitas pessoas que realmente não conhecem a história do seu país. Mas alguém chegou para ti e falou justamente sobre isso? Quer dizer, não tinha noção que a história realmente trazia esses detalhes, enfim, que são tão próximos a gente, como essa casa em Porto Alegre? Nós mesmos. A gente, no meio do processo, a gente se surpreendeu com muita coisa. Porque o Dopinha, ele ainda é uma parte obscura da ditadura militar. O documentário, ele levanta muitas questões também a partir desse nosso trabalho sobre o Dopinha. Então, ele não esclarece tudo. E eu acho que a ditadura no Brasil tem muito disso. Muita coisa ainda está guardada nos porões, muita coisa está obscura. E até a gente que se interessa por esse assunto acaba se surpreendendo com o que a gente vai encontrando. Bom, e como é que surgiu também o interesse de vocês se inscreverem nesse prêmio que vocês receberam destaque recentemente? Foi na semana passada, foi isso? Isso. Uma das instituições que promove o prêmio é a ONG Justiça e Direitos Humanos, que é o coordenador Eugério Krischke. E ele é um dos entrevistados no nosso documentário. E ele nos convidou, ele que nos fez o convite, disse que o documentário estava muito bem produzido e adequado para participar desse prêmio. E não custa nada, né? A gente acabou sendo premiado com a terceira colocação e a gente ficou muito feliz com o resultado. Mas é bacana até para vocês conseguirem disseminar mais esse trabalho, mais um pouco dessa história, né, Rodrigo? Isso. E o pessoal quiser conferir agora o documentário, depois desse bate-papo, também depois do prêmio, vai ter como fazer isso? É. A gente agora está trabalhando algumas questões legais. A gente vai transmitir ele na TVE, na TV Educativa. E, possivelmente, no início aí de 2015, a gente vai conseguir colocar ele na internet, no YouTube. Tá certo, então. Aí a gente divulga e todo mundo vai poder assistir. Tá legal. Então, Luiz, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo prêmio também. Bom fim de ano e que ano que vem vocês consigam aí trazer novas produções para a gente. Obrigada. Muito obrigado e obrigado mais uma vez pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.